Olá, crianças! Tudo bem? Que tal confeccionar um lindo anjo para colocar na sua árvore de Natal? Vamos lá? A Tia Maria vai ensinar! Para confeccionar o anjo, nós iremos precisar de folhas ou coloridas ou branca, fitilho, colorido ou barbante, tesoura sem ponta e uma cola. Vamos lá? Peguem a folha e dobre ao meio. Vai ficar bem certinho. E aí nós vamos recortar essa folha. Agora nós iremos fazer um leque com essas folhas. Até o final. Lembrando que tem que ser do mesmo tamanho. Olha só! Fizemos dois leques com as folhas. Então, um vai ficar inteiro e a outra vocês irão dobrar no meio, que será o bracinho. E aí vamos recortar no meio. Isso! Nesse aqui, nós iremos colocar o fitilho. Vamos amarrar no meio. Pronto! Agora, com a tesoura, nós iremos arredondar os três leques. Isso! Assim. Assim. E assim. Agora, vocês virão passar a cola no bracinho. Passamos a cola e aí vamos colar o bracinho do anjo. Uma parte. E na outra parte também. E na outra parte também. Vamos lá. Passa a cola na lateral e abra a asinha. E do outro lado, a mesma coisa. E aí? A mesma coisa do outro lado. A brasinha e cola. Agora, vocês irão recortar o círculo, que será a cabecinha do anjo. E vamos colar aqui também, perto das luzinhas. Está pronto o nosso anjinho. Agora, para finalizar, façam um lacinho com fitilho ou fita de cetim. E aí, nós vamos colar aqui, ó. Está pronto o nosso anjinho. E aí, vocês gostaram? Tchau, crianças! Tchau, crianças!